Ok, boas pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, o Júlio STJ na área com mais um vídeo para vocês. Hoje estou com o meu amigo, Maia, Maia Rumor Zé Maria. Estamos aqui para fazer mais um vídeo, mas antes disso, peço para deixar o like e se inscrever no canal. Também se inscrever no meu canal, eu tenho um canal também. Ligue na descrição do vídeo. Então, o canal acaba de ativar a nova opção, seja membro. Se quiser ser membro do canal, quiser me dar dinheiro grátis. Clica na opção aí abaixo, seja membro, que isso irá ajudar demais. Terá benefícios, então eu não sei quais serão os benefícios para os membros. Estou aberto a sugestões, a coisa que a gente possa fazer porque não adianta acertar me dar dinheiro grátis e eu não dar benefícios para tal. Então, deixem nos comentários que benefícios vocês querem para o pessoal que vai ser membro do canal, ok? E tem o que? Tem o link da minha vaquinha que é para a minha viagem para o Brasil, link na descrição do vídeo. E tem o meu Instagram, se inscreva. Se inscreva no meu Instagram, me segue no Instagram, se inscreva no canal do Maia, seja membro e se quiser contribuir na vaquinha, quanto boa. Mas combate a vaquinha para mais gente, ok? Hoje vamos trazer mais um vídeo, mais um react. Vamos trazer a carta de despedida do Dom Pedro II. Sabes quem foi? Dom Pedro, senhor? Não, mas já ouvi. É um nome estranho. Dom Pedro foi tipo o imperador do Brasil. Não é que tu sabe que existia o Rei Gireinho. O grande Dom Pedro. Ah, era o tal. Tipo, ele é Dom Pedro II porque o quê? Existe a Dom Pedro I, que era o pai. Sim, sim. Que o pai foi exilado, foi tipo, foi para Portugal, logo o Dom Pedro II, só que é o quê? A governar no Brasil. Ok. Por mais um, vamos ver essa carta aqui de despedida de Dom Pedro II. A história, a história, a história real do Brasil, tipo, a história de Madagampia, é bem triste. Porque no final de tudo, os caras foram tirados do próprio país, entendeu? Então, aquilo foi uma coisa muito, é, é, é. Muita gente não gostava da questão de monarquia, acho eu. Mas ok. Deixa o like, subscreva, assina o sininho das notificações para o outro vídeo aqui no canal. Deixe o Danai com mais um vídeo. Vamos ver esse vídeo aqui. O vídeo está no canal Vamos Falar de História. Apresentado pelo Felipe de Deus. Link na descrição do vídeo. 3, 2, 1, é nóis. Boa vídeo vídeo. Tchau. 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 Depois, na época da monarquia brasileira, na época da monarquia brasileira, era bem mais, tipo, estava entre as potências mundiais, estava entre os cinco países mais bem preparados e também tinha uma das maiores frotas navais do mundo na época da monarquia brasileira. Então, desde então, as coisas mudaram bastante, mudaram, mudaram e mudaram. Então, na época da monarquia, na época da monarquia, era tipo, yeah, Brasil. E agora, tipo, onde é uma república? Ainda está desenvolvendo pouco, já estou gradualmente, né? Mas, não sei, deixa nos comentários se vocês preferem a monarquia ou a república. Mas, eu tenho uma certeza que muita gente vai vir e vai dizer que prefere a monarquia. Não sei porquê, mas, ok. Por que não resistir ao golpe de Estado? Você deve estar se perguntando. Bem, porque não queria ver mais sangue brasileiro sendo derramado por ambições políticas. Outra coisa, ele saiu porque sofreu um golpe de Estado. Isso foi em 1800. Foi em 1800 que não teve o que proclamar a república brasileira. Deixa nos comentários se eu tiver errado, porque eu acompanhei a história faz um tempão. A propósito, quem sugeriu o sacrécto aqui foi o Filipe de Deus, que disse para a gente fazer essa reação. E eu disse para ele que eu acompanhei a história do Dom Pedro, tipo, a história era real. Eu sei um pouco, não sei muito. Então, deixa nos comentários que vocês sabem para o quê? A gente agregar os conhecimentos junto com este vídeo aqui. Comenta para que vocês souberam uma história da história do Dom Pedro, não é isso? É, aí se inscreva no canal do Maia também. Não se inscreva no canal, Alex. Ok, bora lá, bora lá. Era preferível ter em minhas mãos a carta do meu exílio do que o sangue do meu povo. Nossa. Confesso que perdi as contas de quantas vezes sonhei que estava retornando para minha pátria. Hoje, sinto que minha jornada aqui nesse plano está bem próxima do fim. Quando a minha hora chegar, irei me curvar perante Deus, o Rei de todos os reis, e agradecê-lo do fundo do meu coração pela honra de ter nascido brasileiro. O cara, o cara se orgulhava bem da sua nação. O cara era bravo. Foi uma história triste. Foi uma história muito triste. Depois de tudo o que ele fez pelo Brasil, de repente, sofreu um golpe do Estado, assim. É mais de terem sentado, tipo, de terem sentado juntamente com ele. Bro, queremos o quê? Que o Brasil seja uma república. Se você quiser ser candidato, se você ganhar as eleições, você quer continuar no poder. Em vez de simplesmente, tipo, o cara ter sacrificado a vida inteira pelo país, de repente... Tipo, era um cara amado pelo povo. Porque a república brasileira foi uma coisa muito estranha, da verdade. Acho que quem programou a república brasileira foi um jornalista, se não estou em erro. Tipo, o cara só acordou, de repente, programou a república. Era antes de ser programada a república oficialmente, se não estou em erro. Eu acompanhei isso no canal Buenas Ideias. Isso aí. Mas foi, tipo, você dará a tua vida inteira. Você, literalmente, dedicar-se tudo de ti pela sua pátria e demais. Depois, sofrer uma coisa dessas. É tipo, é muito triste, é muito triste. Mas, tipo, chega a ter pedido. Respeitamos tudo o que você fez, a tua história, tudo o que você dedicou. Mas, queremos uma revolução, tá vendo? Era simples assim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho isso, senhor. Acho que não tem mais nada. Mas, ok, pessoal. Deixa um like aí. Subscreva-se no canal. Assina o sininho das notificações para não perder vídeo aqui no canal. Até já está na área com mais um vídeo. Estou com o Nego Ney. Nego Maia. Deixa o like. Siga o canal do Maia aí. Também é a vaquinha dele. Não se esqueça. Tem a vaquinha. E isso, me esqueci de divulgar a vaquinha, sabe? Não, o cara tem que ir para o Brasil. Mas, ok. Bora lá. Vamos conhecer o Brasil. Vamos conhecer o Brasil. Ajuda a nossa conhecer o Brasil. Seja membro do canal. Compartilha o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe a sua opinião sobre o vídeo e o seu parecer sobre a história de Dom Pedro II. O que você souber, compartilha conosco aqui nos comentários. Deixe outra na área com mais um vídeo. Segue-nos. Mais alguma coisa? Ah, não. Só agradecer. É. É a oportunidade. Vamos lá. Se inscreva no canal do Maia, pessoal. Se inscreva no canal dele. Fortaleçam aí que vocês voltaram a ajudar demais no crescimento do canal dele, ok?